Bom, a Jovem Pan volta à região da Cracolândia um dia depois de uma nova ação em conjunto entre a Prefeitura e o Governo de São Paulo. Anderson Costa, bom dia, Anderson. Bom dia, Tiago. Bom dia, ouvintes da Jovem Pan. Nós falamos da região central de São Paulo e mais uma vez sobre a situação da Cracolândia. Ontem, como você já destacou, Tiago, nós tivemos mais uma operação policial aqui na região que tinha como objetivo acabar com as tendas e as barracas montadas na Praça Princesa Isabel. E, com isso, os dependentes químicos ficaram por cerca de oito horas na Rua Elvestre. Pouco depois da limpeza da praça, os usuários foram autorizados a retornar para a praça e estão lá desde então. Nós passamos há poucos instantes pela região e o que a gente observa é que, por enquanto, os frequentadores da Cracolândia estão respeitando a determinação da Guarda Civil Metropolitana e da Polícia Militar e não estão montando ainda novas barracas na praça. O que a gente observa também é que a área ocupada pelos dependentes químicos na praça hoje diminuiu, que agora eles estão concentrados apenas embaixo das árvores. A parte onde está a estátua de Duque de Caxias, ela ainda está preservada e, até ontem, ela estava totalmente tomada pelos usuários de drogas. É claro, essa nova operação ainda é muito recente. É preciso aguardar o decorrer da semana para saber se aquela feira livre da droga, com as barracas e os todos instalados, vai retornar ou não com força total e se a GCM vai conseguir impedir essa montagem dessas estruturas na Praça Princesa Isabel. Tchau. Bom trabalho. Até já, Anderson. Bom trabalho. Bom trabalho. Bom trabalho.